Vamos conversar com a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fundadora do movimento Moleque, frente que atua no Rio em defesa dos direitos humanos e dos direitos dos adolescentes e seus familiares, Mônica Cunha. Bom dia, Mônica. Bom dia. Mônica, a gente vai falar da operação policial ocorrida no Complexo do Alemão, né, na última sexta-feira, no dia 15, mas antes a gente tem que abordar a operação policial que resultou, na verdade, no assassinato, né, do garoto João Pedro, 14 anos de idade, ontem, ele atendendo as recomendações, né, estava em casa e mesmo assim foi assassinado durante uma operação policial. Como que você vê esse episódio, Mônica? Bom dia. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade, né, de estarmos, de fato, colocando a narrativa real, né, a que muitas das vezes a mídia encontra. Por ser representante desses familiares aqui no estado do Rio de Janeiro e saber bem a dor que a Rafaela, né, digo uma menina porque ela tem com certeza idade para ser minha filha, né, está sentindo essa dor que eu já sinto há 13 anos, é muito duro, né. Eu acho que a gente não dá para falar em operação, porque operação, de fato, quando eles querem, eles conseguem concluir. O que houve ontem, anteontem à noite, que resultou, né, no assassinato do menino João Pedro, foi uma desastrosa, né, política do abate, política de morte, né, que já acontece no Rio desde sempre, não é nenhuma novidade, mas que de sexta para cá, né, se aumentou absurdamente, né. Eu digo de sexta para cá, se aumentou porque a gente está vivendo num momento de pandemia, por conta do vírus do Covid-19, que é um vírus aí no qual infecta mundialmente todos, né. E aqui no Rio a gente tem a peculiaridade de ter essas favelas, né, que são resíduos da não reparação histórica desse Brasil, né. Eu estou dizendo sempre, principalmente esses dias, que esses lugares são os espaços que restaram para essas pessoas a partir do dia 14 de maio de 1888, então que ali é os espaços que os governantes sempre acharam que pode tudo, que pode fazer o que eles fizeram anteontem com a vida do João Pedro. E essa política de abate, como você chama, né, que eu acho que de fato é uma expressão melhor para esse tipo de operação, de ação policial, ela não tem dado trégua nem durante a pandemia, Mônica. É isso, é isso mesmo, não tem. Quer dizer, o Estado não, de fato, nunca implementou políticas públicas para essas pessoas da favela e da periferia, né, e aí a gente vê como é que está se dando o Covid-19, o coronavírus, dentro dessas favelas. Ele chega, ele elimina mesmo, ele deixa sem chance das pessoas que estão sendo infectadas conseguir sobreviver, né, porque é isso, em espaços minúsculos, né, que moram muitas das vezes 10, 15 pessoas nesses lugares, né, um local que água há muitos anos não tem, né, água tratada, água como um direito, né, enfim, aí agora, e agora a sobrevivência para o vírus é obrigatório que nesses espaços tenha essa água, que foi negada há muitos anos, né, que tenha sabão, que as pessoas também muitas vezes não têm dinheiro para comprar porque elas não têm nem a comida, né, enfim, e que tenhamos, né, uma saúde pública, né, de fato que dê condições da gente usá-las, né, nesse momento, e obviamente não estou falando desses profissionais heróis da saúde pública, do SUS aí, que estão dando as suas vidas por todos nós, e principalmente por essa população, porque essa população usa, é o hospital público, né, eu estou falando da má gestão e não dos profissionais que estão heroicamente, é, cumprindo o seu papel, né, então, assim, quem está salvando ou tentando salvar, meu querido, as pessoas moradoras desses espaços são os próprios favelados, né, são esses grupos de, 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 eu digo meninos porque são uma meninada nova, né, não é, é, desfazendo do trabalho, pelo contrário, elogiando, né, homenageando, né, todos esses grupos, papo reto, é, 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 de, da Rocinha, da Maré, do Jacarezinho, do Manguinhos, que estão aí à frente de salvar o seu povo, é quem estão buscando o alimento, o kit higiene, né, e aí eles fazendo todo esse esforço de salvamento da sua própria, do seu próprio lugar, a sua própria favela, o Estado, que não está contribuindo, né, com a sobrevivência, mas está contribuindo com a morte, está acelerando, né, a morte ainda mais rápido, então, esse é um depoimento terrível e absurdo que estamos vivendo no Estado do Rio de Janeiro, estamos com pandemia e pandemônio. E, Mônica, é, nós tivemos uma operação policial que, segundo relatos, foi uma das mais violentas dos últimos tempos no complexo do Alemão, na semana passada, eu queria que você falasse a respeito dessa, dessa operação, que faz parte, eu acho, vou adotar, inclusive, essa política de abate que você fala, e queria que você falasse também a respeito de como esse tipo de ação policial acaba impactando, justamente junto aos jovens, às crianças, porque a gente tem a eliminação física, né, como ocorreu com o João Pedro, mas tem também os impactos psicológicos, como isso afeta as crianças e os jovens das comunidades. Com certeza, meu querido, absurda, desastrosa, volto a falar, política de morte, política do abate, política genocida, né, foi o que aconteceu sexta-feira no Alemão, tendo ceifado aquelas 13 pessoas, né, enfim, absurdo total, porque a gente vê que quando a polícia, de fato, quer fazer uma investigação, quer ir atrás, né, de situações ilícitas, eles conseguem, eles têm êxito nas suas investigações, mas isso só se dá dentro de locais, né, que eles acham que é locais onde vivem humanos, que têm humanidade. Onde são esses locais aqui no meu estado, no Rio de Janeiro? São as Zonas Sul, são os bairros de Ipanema, Lebron, né, onde eles acham que moram as pessoas de bem, né, Ataufo de Paiva, né, enfim, toda aquela orla, todo aquele local que tem o IPTU mais caro do mundo, né, ali que moram os seres humanos, que se tiver uma abordagem da polícia, eles pedem por favor, eles, de fato, abordam todos aqueles seres humanos da forma que a Constituição pede, né, e os direitos humanos existem. Agora, sendo dentro de espaços favelados, eles não têm como ser, eles não têm aquelas pessoas como humanos, né, eles não têm aquele lugar como moradias de seres humanos. Então, eles entendem que ali pode entrar dessa forma, metendo o pé na porta, com um fuzil na cara de qualquer um, né, sem ter nenhum pudor de uma criança de três, de quatro, de cinco, ver um pai ganhar um tapa na cara, uma mãe ganhar um tapa na cara, quer dizer, deixar uma criança crescer, né, com essa revolta, né, de entender que aquele lugar é lugar que eles só vivem, só passam por aquelas situações, enfim, esquecem, né, que essa criança vai crescer, que esse jovem, adolescente, vai, enfim, vai estar aí na sociedade e aí depois eles tratam assim desde sempre e aí qualquer manifestação que seja dessas pessoas se colocarem como humanos, né, dizendo que são seres humanos, eles acham que as pessoas têm que morrer porque aquelas pessoas não têm o jeito de se manifestar para a coisa ir se manifestar. Então, essa é a forma que eles têm de se colocar como um mando, sabe, no sentido que quem manda aqui sou eu, quem resolve as coisas sou eu e é dessa forma que a gente vai resolver, é ceifando a vida no momento que nós quisermos. Enfim, e aí a gente tem essas mortes acontecidas no mês, né, que é mês das mães, mês das noivas, mês que a gente, enquanto representante de familiar de vítima, como eu, né, que fundamos já há cinco anos o movimento nacional de familiar de vítimas desse Estado brasileiro, desse Estado brasileiro e terrorista, genocida, racista, que tem uma semana que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro elas já viraram lei que é a semana vítima de violência. E o que que acontece nessa semana? Aquela cidade, o dia 12 é o dia 19 de maio, todos os anos. A gente viaja para outros Estados, para que outros Estados também façam lei. É para a gente celebrar? É para a gente fazer festa nessa semana? Não. Para a gente mostrar nessa semana o quanto aquele Estado mata, o quanto aquele Estado mata seu povo, e que povo é esse que o Estado está matando? Quem que o Estado está ceifando? Então, nessa semana, que a gente aqui no Rio estava fazendo toda essa lembrança, né, claro que desse ano de uma maneira diferente, porque a gente não pode ir à rua, porque estamos numa pandemia, estamos no isolamento social, a gente estava se manifestando como estamos todos, virtualmente. E aí o Estado, o que que ele faz? Ele vai nos dar para o ano que vem, 13 vítimas no Alemão, né, mais vítimas no Chapadão, mais uma vítima, mais uma vítima em Acari e a vida do João Pedro em São Gonçalo. Quer dizer, aí já temos mais familiares que, ano que vem, vão estar engrossando, tristemente, esse movimento de familiares, né, lamentando também a falta dos seus filhos, ceifada pelo Estado. Mônica, a gente chama agora a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Mônica. Estou ouvindo aqui. Olá, tudo bem? Bom dia, Marilu. Exatamente. Bom dia, querida. E, assim, com o coração bastante apertado, de verdade, ouvindo a sua fala. E eu vou colocar também uma questão aqui, que, inclusive, um historiador, né, o João José Reis, ele falou ao Tutameia, ao site Tutameia, né, ele que é professor da Universidade Federal da Bahia, e ele estava comentando, né, a morte do João Pedro, e ele disse que, enfim, é mais um capítulo, né, da necropolítica, é quando se escolhe quem vai morrer ou viver. Uma ação dessas nunca teria sido feita num condomínio de classe média, onde não se entra atirando. Os negros, pobres, estão sendo dizimados nesse país. São as maiores vítimas da violência urbana. É um genocídio sistemático que está acontecendo. É mais um exemplo de que estamos vivendo uma situação não apenas por causa da Covid, mas que é crônico. Esse tipo de morte é endêmica. Exatamente, em outras palavras, o que você também disse. E você falou que sente a dor, né, há 13 anos. A dor dessa mãe, né, do João Pedro, e você sente a dor há 13 anos. E eu queria que você falasse, se é que é possível traduzir em palavras, Mônica, essa dor, né, essa dor que você sente há 13 anos, essa dor que muitas mães passam. E qual é a diferença dessa dor em relação às mães da classe média? Existe essa diferença? Como é que pode não olhar para essa dor com o mesmo respeito que se olha a dor de uma mãe de classe média que perde um filho? Marilu, não deveria, não deveria nunca existir, né, porque somos mulheres, né, engravidamos, né, e papari, enfim. Quem tem situação vai para um hospital particular, tem uma dola, e quem não tem vai para o hospital público. Então, a diferença já começa por aí, né. Quer dizer, Minto, nem começa por aí só em Paris, já começa quando engravida, porque esse plenatal, todo esse acompanhamento para uma mulher negra de favela é sempre dificultado por conta de a gente estar vivendo um sucateamento, né? Sucateamento, desculpa, falhou aqui. Sucateamento já há anos do SUS, né, desse sistema que deveria ser o melhor, né? Então, a gente já tem todo esse diferencial no plenatal. Na hora de Paris é a mesma coisa, né? Essa mulher branca com situação, enfim, vai para o hospital pago com toda a sua estrutura. Eu não estou falando que está errado, é óbvio que não. Está certo. Eu só estou querendo dizer que isso devia, de fato, ser uma igualdade, né? Que as duas mulheres estão dando a vida, estão colocando para a vida uma outra vida, né? No qual nove meses, sete meses, enfim, dependendo do tempo, elas geraram dentro dela. Todas as duas têm uma coisa em comum, que é criar expectativa, sonhos, já tem amor por aquela barriga, você está me entendendo? Isso não muda porque uma é preta ou outra é branca. Claro que não, entendeu? O amor, tudo de melhor para aquele ser, qualquer uma das duas deseja, né? Mas a partir do momento que essa pessoa, que essa criança, que esse ser humano venha à vida, né? É isso. Já vem, é lotado de tanta dificuldade, de tanta falta, entendeu? Que a sua vivência, a sua sobrevivência só é dificultada cada dia que passa. É creche que não tem, é escola que não é boa, enfim, é a localidade sem nenhuma política pública efetiva, entendeu? Resumindo, quando essa mulher, ela é cometida por essa dor, é uma dor desesperada. Eu vou fazer aqui uma comparação no sentido. A gente tem aqui no Rio, né, essa jornalista que é da Globo, agora até trabalha nesse programa de sábado, a casa, enfim... Que é a Cissa Guimarães, que é a cabeça, enfim, dá umas falhas. Cissa Guimarães, que perdeu o filho dela chamado Rafael, né? Absurdamente, né? Num túnel aqui, enfim... Então, essa dor que ela sente, Malu, é óbvio que é a mesma dor que eu sinto. É óbvio. A dor dentro do peito é a mesma, a minha e a dela. E até por coincidência, temos os filhos com o mesmo nome, o meu também se chamava Rafael. Então, é uma dor desesperada. Só que como isso, Malu, se dá no cotidiano da vida, é que muda. A minha dor, toda hora, ela é aberta quando eu vejo que da forma que assassinaram o meu, todo dia assassinam outros da mesma maneira, sabe? É porque eu venho desse lugar que todos os dias vem esse povo da favela, da periferia, da Zona Norte, né? Então, é um lugar cotidianamente que acontecem essas mortes. Então, o que acontece? A minha dor, a minha ferida, que ela, de tempos em tempos, ela arruma uma camada fina, né? Pra dar uma tampada, ela toda hora é exposta, aberta, quando eu vejo o que aconteceu sexta e ontem com o João Pedro. Enfim, e a Cissa Guimarães, com a dor dela lamentável, doída como a minha, ela não vê esse cotidiano no hall de vivência, de convivência dela todos os dias, entendeu? Ela pode até lamentar quando vê na televisão alguma de nós, como ontem a do João Pedro. Mas não é uma coisa que vá fazer com que ela relembre, porque no cotidiano dela, as amigas, a vivência dela todos os dias não é essa. Ela foi uma entre, vamos colocar, eu acho que 20, 30, no hall de amizades dela que aconteceu isso, que tem essa dor, essa perca, entendeu? Então, essa é a diferença. A dor é óbvio que é a mesma, a dor da perca é a mesma. A gente não tem como, a gente nunca mais, maluco, se recupera. A diferença da mulher negra para a mulher branca é que as mulheres negras cotidianamente revivem essa dor, cotidianamente. Para a gente não falar, ultimamente aqui no Rio, que é todos os dias. Então, eu não tenho como ter o meu luto da minha dor se todo dia uma irmã minha está gritando que perdeu seu filho. Então, eu não tenho como viver o meu luto. Para nós, as mulheres negras, é negado esse luto. E o que é o luto? O luto é você entender o que aconteceu. O luto é você tentar passar esse momento para você virar, não virar a paz no sentido do esquecimento, mas você construir outras expectativas para você continuar a viver. A gente tem outros filhos, tem a nossa própria vida, mas o Estado, mas o Estado na figura do racismo, ele faz com que nós revivemos, maluco, essa dor todos os dias. Ele diz para nós, com o racismo e quando ele mata assim, que nós não temos direito de parir e muito menos de criar. Nós não temos. E quando isso está acerbado demais, isso está desde sexta-feira, essa loucura, é porque nós, a gente não pode negar, a juventude, os adolescentes, a juventude, os adolescentes ainda não, mas a juventude negra, por mais que não somos ainda a maioria dentro desses espaços, mas a gente não pode negar que estão em espaços muito valorosos, como de construção da sua própria vida, como as universidades, buscando mais do que a sua formação e mestrado, doutorado, enfim, estão nas artes, são escritores, enfim, estão aí dentro de espaços que, por direito, é nosso direito sempre. Mas isso incomoda muito, 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 muito. Porque, para a população branca, porque o racismo não é um problema dos negros, e sim dos brancos, porque isso incomoda. Os brancos acham que a nossa... Quanto mais avançamos, a gente está tirando o lugar deles. Nós estamos tirando os espaços que eles entendem que sempre foi deles. Estamos saindo do nosso lugar, que ele acha que era nosso, de subalternos, de enterrarmos as nossas vidas, definitivamente dentro do sistema prisional, dentro de unidades de medidas sócio-educativas, dentro desses lugares no qual também nos internam, como os loucos, como doentes psíquicos, e lá ficamos... Enfim, então estamos saindo desses lugares que eles, desde sempre, disseram que é nosso. E estamos ocupando os lugares que, de fato, somos nós, que é nosso, também por direito. Afinal de contas, a gente tem uma Constituição nesse país que lá está escrito que todos têm direito. Então, a gente só está adquirindo o direito que sempre foi nosso. Só que isso tem incomodado bastante. E esse incômodo leva à nossa morte. Entendeu? Porque para parar uma população que não tem como parar mais, porque não adianta ficar matando dessa forma, o maluco, a gente não vai parar. A gente vai avançar cada vez mais. A meninada, né, avançando dessa forma que eles entendem, que é buscando uma respeitabilidade, um lugar. E nós, eu digo por mim, enquanto uma mulher que vai completar 55 anos, é avançando com a minha fala, é avançando, tentando aglutinar cada vez mais mulheres e mulheres negras para esse entendimento, porque o movimento, moleque, nada é do que um movimento, um coletivo que, de fato, tenta formar, mas formar no empoderamento, formar no entendimento do que é ser uma mulher negra, do que é ter um filho negro dentro de um lugar tão racista e tão genocida quanto o estado do Rio de Janeiro. Tá certo, Mônica. Um super abraço para você, muita força para você e todas as mulheres aí que estão nessa luta. Um beijo para você, bem carinhoso, tá? Muito obrigada. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Mônica, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Parabéns pelo seu trabalho e força. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. E eu só queria deixar um recadinho que, enquanto Comissão de Direitos Humanos, que a presidenta é a nossa deputada estadual, Renata Souza, junto com o deputado federal, Marcelo Freire, eles já acionaram os órgãos internacionais, fazendo denúncias dessas mortes, e ontem, principalmente, sobre a morte de João Pedro. Enquanto coletivo de movimento, eu também pertenço à coalizão negra por direito. Estamos aí cada vez mais fortes. que fizemos ontem com o Tuitaço, reivindicando a não-morte de crianças e adolescentes negros, que o único motivo é o racismo. Então, assim, a gente tem que acompanhar essas campanhas que a Anistia está fazendo pelas vidas. Nossas vidas importam. Gente, por favor, acompanhem aí, sigam a campanha, assinam, né? E a campanha? O Rio não se vende. Eu acho que são campanhas que também, de alguma forma, protegem as nossas vidas, protegem as vidas de crianças e adolescentes negros nesse Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos, e nós vamos acompanhar, Mônica. Conversamos aqui com a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fundadora do Movimento Moleque, Mônica Cunha. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. A 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 Obrigado.